Em O Homem que Amava Discos Voadores, o mundo das teorias sobre alienígenas ganha um toque hilário e inesperado. Ambientado na Argentina dos anos 1980, o filme acompanha um repórter obcecado em provar a existência de seres extraterrestres. Após anos de busca sem sucesso, ele enfrenta uma crise profissional e pessoal, quase desistindo de sua missão. Mas, em um surto de criatividade ou desespero, ele decide fabricar suas próprias evidências, colocando em risco sua carreira e sua sanidade. Com um tempo total de 1 hora e 47 minutos de duração, foi avaliado com 5,1 no IMDB até o momento. Recomendado para maiores de 14 anos, O Homem que Amava Discos Voadores está disponível exclusivamente à Netflix. Com base no trailer e dados apresentados, vale a pena assistir? E se você já viu, queremos saber sua opinião? Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ficar atualizado em nossa central de informações sobre filmes e séries. Até o próximo vídeo!